Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera estou aqui trazendo para vocês um tutorial de como comentar o perfil de todos os seus amigos ao mesmo tempo. Primeiramente gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do YouTube e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal EuCardosoTutoriais. Então dá uma conferida no meu conteúdo aí e se inscreve, beleza? Para estarmos iniciando o nosso tutorial, vocês precisam logar com o seu Steam no navegador, beleza? E aqui no seu perfil da Steam pelo navegador, você vai estar entrando na parte de amigos aqui no canto direito inferior. Clicando em amigos vai aparecer todos os seus amigos da Steam, correto? Então é por aqui que você vai estar comentando o perfil de todos. Então galera, eu vou deixar aí na descrição também um bloco de notas para vocês estarem baixando. Neste bloco de notas vai ter um código para você colocar aqui para habilitar uma caixinha de texto para você mandar a mensagem, beleza? Então vocês façam o download aí do bloco de notas. Neste bloco de notas vai vir assim, com vários códigos. Então você vai dar um CTRL A para estar copiando todas as informações e dando um CTRL C. Ou clicando com o botão direito e clicando em copiar. Depois que você copiou o código, vocês vão estar clicando aqui e indo em inspecionar a página aqui. Vai estar abrindo esta parte no canto direito. E aqui você vai estar vindo em console e colando o código aqui. Depois que você colou o código aqui, é só você apertar ENTER. E depois você pode estar fechando aqui no cantinho direito. Aí vocês podem estar notando que agora abriu uma caixa de texto aqui. Para vocês escreverem a mensagem que vocês querem mandar para todos os seus amigos. Então galera, eu escrevi aqui o que eu quero que mande para todos os meus amigos. Tem uma ótima semana e um coraçãozinho. Aí aqui você vai estar selecionando os amigos que você vai estar mandando, essa mensagem. E se você quiser todos os amigos, é só você clicar aqui em selecionar todos, aqui no canto direito. Ele vai estar selecionando todos os amigos aqui. Mil amigos selecionados. E é só clicar aqui em postar comentário para os amigos selecionados. Que vai começar a mandar os comentários para ele. E aqui está a lista. Foi processado um de mil amigos. Então, é dois de mil amigos. Então, essas duas pessoas já receberam o meu comentário no perfil dele. Então, vamos lá no perfil da pessoa. Olha lá, a pessoa acabou de receber exatamente a mesma mensagem que eu tinha colocado. Recebeu agora, beleza? Então, ele vai estar mandando aí este mesmo comentário para mil amigos. Então, essa é uma forma aí de estar comentando o perfil de todos os seus amigos de maneira fácil. Então, galera, é só deixar essa página aberta aqui até completar todos os seus amigos. Se aqui tiver mil de mil ou cem de cem, duzentos e duzentos, é porque já concluiu o processo, beleza? Então, galera, este vídeo foi rapidinho aí, só para mostrar uma dica muito legal aí na Steam. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana aí para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. Porque eu posto vídeos de segunda a sexta. E se você tiver aí uma crítica construtiva, uma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Então, isso é, galerinha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!